Meu sonho, ver o Ronaldo. Cara, um craque, um dos melhores jogadores do mundo. Quando eu vi ele, falei, não estou acreditando que eu vi ele pessoalmente. Opa! Boa tarde! Cara, eu não acreditei. Era um sonho pra mim. Prazer, oi. Meu nome é Armad, eu sou da Síria. Olá, eu sou Rafi Marcelo. Oi, eu sou o Omar. Oi, tudo bem? Eu sou o Caiz, sou da Síria, tenho 18 anos. Fala, galera. Estou chegando aqui pra fazer uma surpresa. Uma garotada muito especial. A gente sou a quatro Sírias, saiu do campo de refugiados, lá na Jordânia. Olá, eu sou a Celina Lox. Sou presidente do conselho da Fundação Fenômenos. E conhecendo o trabalho da Generation Amazing, eu conheci essa história desses garotos que foram pro Brasil. A gente foi no Brasil em 2018. A gente jogou no Brasil com um time chamado Perlas Negras, segundo visão. Eles verem a imagem do Ronaldo, não só como um ídolo, mas como professor, alguém que pode trazer algo, sabe, importante pra eles. A gente aprendeu a falar português. Estou falando muito bem. No início era 350 jogadores. Aí os caras iam escolher quatro jogadores. Ah, vocês foram selecionados. Já canta umas músicas em português? É funk. É funk? Qual funk vocês gostam mais? Olá. Muito legal, gente. Acompanha aí pra gente mostrar pra vocês. Vamos. Opa! Boa tarde. E aí? Tudo bem? Muito prazer. Com a sua nome. Com a sua nome. Com a marca. Muito prazer, homem. Ele deu conselhos sobre a carreira dele. Onde começou, como começou, a dificuldade que ele passou. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Estou bem. Com a sua nome? Armed. Armed. Ele é o melhor jogador pra mim. Quando eu tava na Síria, sempre assistindo ele. Sempre vi ele na TV. Falei, porra, queria muito. Queria muito. Vi ele. Vou no Brasil, jogar no Brasil. Graças a Deus já realizei meu sonho. Já vi ele pessoalmente. Tirei foto com ele. Ele assinou na camisa. Eu vou agradecer ele muito. O Mara, Armed. Marcelo. Marcelo. Rafid. É? Rafid e Marcelo. Marcelo ou Rafid? É. É, meu sonho é ver um jogador como ele. E foi muito bom pra mim. Até agora não tô acreditando. Bom, prazer. E aí? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Prazer também. Qual o seu nome? Caixa. Caixa. Muito bom. Quem mais vocês encontraram aqui? Jesus Becker. Becker é legal, né? Tem. Ele falou alguma palavra em português com vocês? A gente ensinou muitas palavras pra ele. É, já. Ele adora Guaraná. Ele ia na minha casa sempre pra tomar Guaraná. Guaraná? Guaraná, por incrível que pareça. Eu bebi a cerveja e ele bebi a Guaraná. Guaraná, milionta. Então, você deixar a sua família e você ir morar num outro país que você não conhece o idioma, jovem, né? E em busca de um sonho. Então, a magia que o futebol, quando as pessoas às vezes não entendem a relevância que o futebol é na vida das pessoas, a gente traz esse exemplo. Não é todo mundo que chega a ser profissional ou ter sucesso, mas o futebol ele educa, ele dá valores, dá disciplina, enfim. É uma escola maravilhosa e que eu sou formado. Cara, era um sonho pra gente ver um craque como você. Obrigado. Muito obrigado. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. O meu filho, ele é DJ. É, porque eu vi, nossa, saiu o trend no Tik Tok assim, foi muito bom a dancinha. Ele fez uma versão, um remix da dança do combo também. Ele estava fazendo dança com o Richardson aquela vez, quando o Brasil ganhou, aí eu vendo, nossa, o vídeo ficou muito bom. Aí fiquei imaginando na cabeça. Nossa, querendo muito fazer dancinha com o Ronaldo. Aí, hoje, nossa, foi muito bom. Bora, vai. É, valeu, mano.